Ele tem que gravar nós também Já tá valendo Go Assoviado Errou 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 Tu é louco Marçal Tu é bom Marçal Tu é bom Marçal Vai 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 uma Errou Ei Chuta uma Ae Errou Errou Ae Errou Tô gravando tudo Tô gravando tudo Ae 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 Pica Vai Oxi Tira-me lá Pica Ei 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 Ei, só não bata nervo! Vai, vai, vai! Acertou! Sim!